Pera da DJ Ruivo, não esquece aí ó, de se inscrever no canal do DJ Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD, assista agora o vídeo aí, produção de DJ Ruivo, se inscreve no canal, vou! Solta a batida, curte esse som, quero ver tu rebolar, vem pra essa dança, nesse funk é tom, o som não pode parar Vou quicar devagar, remexer, rebolar, essa noite eu quero ver tu aguentar Vou quicar devagar, remexer, rebolar, essa noite eu quero ver tu aguentar Eu e você, nós dois junto agarradinhos, vou remexer e descer devagarinho Eu e você, eu e você, faz gostosinho, faz gostosinho Eu e você, eu e você, descer devagarinho, descer devagarinho Eu e você, eu e você, faz gostosinho, faz gostosinho Eu e você, eu e você, descer devagarinho, descer devagarinho Solta a batida, curte esse som, quero ver tu rebolar Vem pra essa dança, nesse fucketom, o som não pode parar Vou quicar devagar, remexer, rebolar Essa noite eu quero ver tu aguentar Vou quicar devagar, remexer, rebolar Essa noite eu quero ver tu aguentar Eu e você, nós dois junto agarradinhos Vou remexer e descer devagarinho Eu e você, nós dois junto agarradinhos Vou remexer e descer devagarinho Eu e você, eu e você, faz gostosinho Faz gostosinho Eu e você, eu e você, descer devagarinho Descer devagarinho Eu e você, eu e você, faz gostosinho Faz gostosinho Eu e você, eu e você, descer devagarinho Descer devagarinho DJ Fui-Rá é o filme do carro dos Joguinhas Eu e você, eu e você, faz gostosinho, faz gostosinho Eu e você, eu e você, desce devagarinho